Fala amigo pescador, e aí? Beleza? Pessoal, retornando aqui a esse ponto, lugar maravilhoso, como vocês podem perceber, aqui ó, lindo. Porém, esse local aqui, pessoal, é um lugar bem raso, tá? Tá bem raso, a água desceu bastante. Então a ideia aqui é a gente lançar uma isca próxima às estruturas, às árvores aqui, para ver se a gente pega pequenos peixes predadores, tá ok? Então, hoje, a ideia é utilizar uma isca aqui, que seja, que venha na subsuperfície, tá? Por quê? Porque se eu usar uma isca seaking aqui, eu vou agarrar, vai dar problema. Se eu usar uma isca slow seaking, vai dar problema. Então hoje, curta esse vídeo, fique até o final, porque quero apresentar uma isca aí top, que não vai afundar tanto, e também não vai ficar tão na superfície, e que vai te ajudar a pescar numa estrutura como essa. Você que costuma pescar aí num lugar de corredeiras, de pedras, uma isca top. Fica até o final aí, pessoal, e vamos para a pescaria. Forte abraço! Forte abraço! Uma espinha leve, mas com o material. Peguei! Aí, pessoal, primeira soltou, era uma piabanha, show de bola, hein? Show de bola, já mostrou efetividade da isca. Vamos lá! Pedra, ó, passei. Vamos lá! Trabalho só de recolhimento, pessoal. Só recolhimento contínuo. E elas bateram. Agora, vamos ver se a gente vai trabalhando aqui, vamos ver aqui. Ó, lançamento bom. Aqui é com o lado top. Colocar aqui. Vamos lá! Aqui é bem leve, pessoal. Tem que ter um equipamento bem equilibrado para estar utilizando essa isquinha. Senão pode acontecer de não lançar tão distante. Pessoal, olha tanta efetividade de jacundá. Ó! Peguei! Piabanha! Oh! Show de bola! Olha aí, pessoal! Soltou! Vamos lá! Vamos novamente lá! Que isquinha top, tá? Que isquinha top! Vamos continuar aqui na pescaria. Estou aqui em um lugar show de bola, olha para vocês verem. E... Aonde eu estou pescando aqui hoje, pessoal, ó... É um lugar bem raso. Bem raso. Então, para isso, eu tenho que utilizar uma isca que não vai, então, afundar, né? Para não agarrar. Uma isca sica, inserir aqui perigoso, se, por exemplo, tivesse uma cabeleira, um enrosco, alguma coisa assim. Ou uma isca de fundo. Então, eu vou usar uma isca aqui que, no final, vou estar dando a dica aí para vocês. Ó! Vamos lá! Pega aquela pedrinha lá, ó! 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 Caiu! Ó, peguei. Vamos ver o que a gente pegou aqui. Bateu. Testando aí a tinha... Sub-superfície. Uma pia banha. Soltou. Pessoal, é uma pancada que elas dão, é um pulo, e não tem como, às vezes, a isca ficar presa. Porque elas são... Cerereps. Caraca! Então, pessoal, essa aqui é a isca, tá? Que a gente utilizou aí na nossa pescaria. Ela é uma isca crank, tá? Porém, a barbela dela, perceba que ela é um pouco mais para baixo, ó. Tá? Por quê? Porque quando você vem recolhendo, ela vem sambando como se fosse um inseto, um peixinho, e aí traz uma efetividade para os peixes, tá bom, pessoal? É uma isquinha top, tá? Que eu vou demonstrar aqui para vocês o nado dela. E eu indico para você que gosta de pegar pequenos predadores em um lugar raso, né? E fica com medo de trancar suas iscas aí na pedra, ou alguma coisa assim. É uma isquinha de nado. Show de bola! Porque eu vou demonstrar aqui para vocês. Então, pessoal, olha lá. Uma isca float, tá? E quando você vai recolhendo, olha como é que ela vem na água, ó. Olha só, show de bola, né? Eu vou recolher aqui mais rápido. Estou puxando aqui a ponta da vara. Ó, para ela afundar. Ó, ela afundou. Agora, ó. Viu? Uma flutuação rápida, tá? É, pessoal, eu queria estar tirando aí um peixe da água aí, para mostrar para vocês e tal. Mas o peixe fechou a boca, pessoal. Fechou a boca, tá? Estou aqui com uma paisagem super bacana. Já lancei mais outras iscas aqui, mas ele fechou a boca. Foi mais cedo agora, essas ações aí que eu demonstrei para vocês. Mostrando a efetividade da isca. A isca é uma isca boa. Para uma localidade rasa, que também é bem atrativo. que está usando esse tipo de isca, tá? Mas fica aí, pessoal. Porque, às vezes, as pessoas pensam que toda pescaria a gente acaba pegando peixe. Mas não é todas as vezes. Essa é a realidade, tá bom? Mas se gostou, pessoal, dá uma força. Deixe seu like e se inscreva no canal Pescaria Ultraleg. E vamos fazer com que a modalidade ultraleg, pessoal, rompa barreiras e fronteiras. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.